Bom, galera, é o seguinte, notícias sobre a Ubisoft, eu queria falar um pouquinho aqui sobre algumas coisas da Ubisoft. Lá quando o Assassin's Creed foi adiado pra fevereiro, algumas coisas foram reportadas também, mas eu não cheguei a comentar na época, e eu vou comentar aqui agora, e saiu mais uma informação hoje, né, então vamos lá. Primeiramente, eu acho que essas coisas aqui é do momento de uma empresa que tá mal, tá? Então é aquele negócio, galera, quando a empresa tá mal, ela vai fazer o certo, porque ela não pode se dar o luxo de fazer o errado pra tirar mais dinheiro de você, tá? Porque a Ubisoft já se provou uma vez após a outra, não só a Ubisoft, a grande maioria das grandes empresas de videogame, que o quanto mais eles poderem tirar dinheiro de você, te entregando menos ou te fazendo gastar mais em coisa inútil, eles vão fazer. E a Ubisoft é tipo pioneira em várias, como Season Pass, DLC pra cacete, pré-venda, Early Access, pagar pra jogar antes, aquela história toda. E a Ubisoft tinha todas essas coisas, todas essas coisas. E agora, que o Assassin's Creed Shadows tá com problemas seríssimos, né, a confiança na Ubisoft é talvez a mais baixa de todos os tempos nesse momento, e a confiança nesse jogo específico é menor ainda, ela mudou coisas em sua estratégia, que eu acho ótimo, mas gostaria que fosse algo legítimo, real e pra ser seguido daqui pra frente. E não algo a ser usado no momento que vocês estão desesperados, certo? Então vamos lá, o que que tá rolando?